Música Fala galera, cachorro aqui, sejam todos bem vindos a mais um vídeo de abrindo caixas galera E como sempre estamos aqui no site Drakemon que está sempre aí patrocinando a gente para que conseguimos abrir caixas e skins Só que hoje os caras foram generosos com a gente, foi 150 dólares para abrirmos de caixas aqui e vamos ficar com todas as skins que conseguimos Então sério, se a gente dá um profit legal, vai ser ótimo, ótimo para a gente e hoje eu vou realizar um sonho Vou realizar um sonho que todo jogador de CSGO, principalmente jogadores iniciantes tem, que é de ganhar uma faca Hoje eu ganho uma faca e se Deus quiser vai ser uma faca top, por quê? Porque desses 150 dólares eu vou abrir essa Bloodmon, que é uma caixa nova aí, né, mais ou menos nova do site Cara, dá para vir qualquer uma dessas facas aqui, dá para vir, tipo, a melhor faca é a Bayonetta Lore E a pior é uma Gut Kniff Tiger Tooth Então, cara, ó, se eu ganhasse uma faca dessa primeira fileira, velho, estava ótimo A Flip Kniff, Marble Fade, Kniff Fade, M9 Bayonetta Se eu ganhar Carambit e Gamma Doppler, velho, mano, acho que eu piro, sério, acho que eu tenho infarto, mano, não sei Mas enfim, vamos lá, abrir aqui as caixas Porém, vale lembrar, galera, que se você acessar o primeiro link da descrição, você terá direito a ganhar A ganhar não, né, você vai conseguir... é, a ganhar uma abrida de caixa Não existe esse termo, mas enfim, você vai poder abrir uma caixa de graça Essa caixa aqui, Mews Packsier Que ela não é bonita, quer dizer, ela não é valiosa Bonita ela é, ela não é valiosa, por quê? Tem muitas armas que são bonitas, como essa 5 in 7 Violent... sei lá o quê Essa 5 in 7 Urban Hazard Essa P90 eu acho muito linda São skins que não valem praticamente nada, porém, é bonito, mano, é bonito Essa Mac 10 Fade, eu adoro essa arma, eu gostaria de ter essa arma E nessa caixa você pode conseguir Então, mano, entra aqui no primeiro link da descrição E você terá direito de abrir uma caixa de graça usando o meu link promocional Cachorro1337, né, meu código promocional Agora, no caso, eu pegaria uma P90 Elite Build Que não é feia, é bonito, vai Pra quem curte P90 é uma arma boa Já teria uma skin pra essa arma Seria outra P90 Build, enfim Acesse o primeiro link da descrição Abre uma caixa grátis E mande lá no meu Twitter uma print com a imagem, né, do item que você conseguiu Quero ver como foi a sorte de cada um Mas vamos lá, pessoal A caixa que eu vou abrir, que no caso é a Bloodmon Ela custa 99 dólares Temos 150 Logo, temos aí 51 dólares pra gastar Com o que eu vou gastar 51 dólares? Olha, eu acho que eu vou fazer um investimento nessa caixa aqui Drake Porque é uma caixa boa, mano É uma caixa boa, é uma caixa que tem tênis bacanas Dá pra pegar uma Kill Confirmed Dá pra pegar uma Hyper Beast Uma Aquamarine São itens legais, velho Então, vamos abrir aqui uma Kill Confirmed pra começar Só pra aquecer, mano Só pra aquecer aqui uma Hyper Beast É, uma Hyper Beast tá ótimo, mano Vamos ver o que a gente pega Uma Orion Gosto de Orion É uma USP bonita pra caramba Se for Vecunil tá ótimo Minimal Wear Vou ficar Vou ficar, vou ficar É uma skin de USP muito boa Eu acho que é a skin de USP mais cara depois daqui o Confirmed Então vamos ficar com ela 140 Deu sorte Vamos abrir agora Duas Vamos abrir duas pra ver se a gente tem uma aquecida mais daorinha Vamos lá, Kill O que que veio agora? Hyper Beast e Headline A Hyper Beast, se tiver Factory New, tá ótimo, mano A Hyper Beast foi péssima Hum, mais ou menos, cara Mais ou menos Calma, eu vou ficando com tudo E depois eu vejo o que eu vou ficar e o que eu vou vender, demorou? Então vamos lá Vou abrir mais uma vez aqui Essa caixa Drake Vou abrir mais duas novamente Vamos ver, velho Eu quero pegar uma Hyper Beast Alp, mano Uma Hyper Beast Alp tá ótimo pra mim Ou uma Arma Factory New Hum, agora foi péssima Essa Water Element eu vou Glock Glock Field Tested Não, não gostei E a Us Pior e o Minimoware Eu já consegui uma Us Pior e o Minimoware Então não tem sentido eu ficar com duas Eu vou vender Sete ali Hum, eu vou vender isso daqui Cento e dez E eu vou abrir mais uma Drake Vamos ver se a gente consegue aí Mais um item Zika, mano Vamos ver se a gente consegue mais um item Zika Quero um item bacana, vai Um item bacana não Outro Elemental Não, 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 não Eu odeio essa arma Só se for Factory New Well Warming ainda Pelo amor de Deus, tio Cento e três Ponto Setenta e três Deixa eu ver o que eu ganhei até agora, vai Tô com... Cara, eu não sei, velho Eu acho que eu vou vender Essa Hyper Beast Porque ela tá Barrier Scarab Então ela deve tá feia pra caramba Eu vou manter essa Headline por enquanto Que é uma Alp daora E eu tô sem nenhuma skin no inventário Vendi todas as minhas skins Então eu preciso pegar umas skins daorinhas aí Eu vou manter essa Us P Minimoware Que eu acho ela bonita E vou ficar com... E vou vender essa Hyper Beast Vou vender essa Hyper Beast Deu dez ali Será que deu dez? Deu cento e dez Vai dar pra abrir mais uma Drake, cara Eu acho... Eu aconselho pra você Comprar crédito no site Pra abrir Drake Eu acho que Drake é a melhor caixa Porque a única coisa ruim que pode vir É a Water Elemental É uma arma bonita Só que não é uma arma que paga caixa De resto Todas as armas ficam perto ali De pagar a caixa A Headline A Orion Essa Glock 18 Aqui pretinha Eu não sei Mas exceto a Water Elemental Todas as armas valem a pena Então vamos tentar mais uma vez E que não venha a Water Elemental Porque eu tô cansado de Water Elemental Não, para daqui o Conformity Foi por pouquinho Foi por pouquinho que eu não peguei mais Que o Conformity, cara Ah, mano Acho que eu vou falar Você é o All War Pior que ela tá feia pra caramba, mano Eu vou vender Tô com quatro aqui O que eu vou fazer com quatro, cara? Deixa eu ver esse quatro aqui O que dá pra eu fazer com quatro dólares, cara? Com quatro dólares Eu posso abrir uma caixa de AK-47 Ou uma caixa de Alpe Já que eu já tô com uma Alpe Que no caso é a Headline Eu vou abrir uma de AK-47 Pra ver se eu consigo uma casinha da hora Então vamos ver Ó, das AK-47 aqui O que seria bom? A segunda fileira pra cima Qualquer uma seria boa Agora dessa última fileira aqui Nenhuma Elite Build não Quartel mais ou menos Se for nova tá de boa até Safari Match Nem a pau Blue Luminate Não Não Tem que ser da primeira fileira Primeira fileira é ótima Ou Segunda fileira, mano Vamos ver Vamos ver Vamos torcer aqui Eu acho que a gente consegue Com sorte aí Vamos ver o que vem Blue Luminate Não O quartão será melhor, né Tio Quanto vale aqui? Factory New, mano Eu vou ficar com ela aqui Você dá uma segurada Porque é melhor que nada, né Depois eu vou ver no YouTube Se essa arma é da hora Se for da hora A gente fica, beleza? Mas vamos lá, cara Meu Deus do céu 100 dólares, mano 100 dólares, mano Sobra Eu tenho 1,23 pra gastar com alguma coisa Porque a caixa é 99 Então Eu tenho 1,23 pra gastar com alguma coisa O que eu posso gastar? O que eu posso abrir com 1,23, mano? Acho que eu vou abrir Posso abrir uma de USP Posso abrir dessas daqui Que é aquela caixa que vocês mesmos poderiam abrir No caso, né? Ahn O que eu faço, cara? Não sei, mano Eu vou... Eu acho que eu vou abrir uma dessa caixa aqui Essa Salton Que é uma caixa nova do site Uma caixa personalizada Não vem muito itens bons, não, cara Não sei se vale a pena eu abrir uma caixa dessa É, na verdade não vale a pena, não Não vou abrir essa caixa nem a pau Porque ela não tá legal, não Eu vou abrir uma caixa de USP USP Caixa de USP Valendo 1 dólar aí Um dólinho E vamos abrir uma caixa de USP Só pra ver se a gente tem sorte A pessoa a gente pega uma aqui O Confirmed, mano Serial... WTF Ludo de Taiga Ui de Taiga Até que eu ui de Não gostei, não Factor New até Mas eu só tenho já a Órion Então eu vou... Vou vender essa bagaça aqui A gente tem 99,95 A caixa de faca é 99 Eu vou abrir 3 Ó, boa Eu vou abrir 3 caixas Da caixa que vocês têm direito a abrir Então deixa eu colocar aqui 3 Vai dar 30, 90 é certinho Então ó, eu vou abrir 3 caixas Da caixa que vocês vão poder abrir de graça Usando o meu código promocional E vamos ver se nós conseguimos Algum item bacana, né? Pra porar pra vocês que a caixa não é tão ruim não Dá pra pegar uns itens bonitos Vamos lá Abri as 3 Tô com 99,5 Vamos ler Vamos ver, vamos ver Ó, presta atenção galera No caso Eu peguei aqui uma... Essa... Ó, Minimal Warfare Test Factory New Eu peguei uma Desert Eagle Factory New Você já... Mano, ó Você já faria um profit Com essa Desert Eagle Porque a caixa é 30 centavos E a Desert Eagle é 34 Então já seria ótimo pra vocês Já seria um... Um profit aí de 4 centavos, né? Já seria bom pra quem não tem nenhuma skin Uma Turk Usp Turk Que eu acho... Na minha opinião, a Turk É uma das skins de USP mais bonitas Não é a mais bonita Só que eu acho ela muito bonita E é barata Então... Estaria no lucro já E essa última aqui Eu acho... Não, essa última aqui Mais ou menos Essa aqui eu tenho que a gente ir Que seria bem bosta mesmo, né? Então eu vou vender... Deixa eu ver o que eu vou vender Eu vou vender essa Turk Vou manter só essa Desert Eagle Factory New Meteorite Porque eu não tenho nenhuma skin de Desert Eagle E de resto eu vou vender essas duas E antes de abrir a caixa de facas Eu vou abrir mais uma De 30 centavos, cara Então vamos ver lá se a gente tem Alguma sorte E... Vamos lá, mano E o Spec? 94 centavos Mano, eu vou pegar... Quero que eu tenha uma arma boa Mas eu estou ansioso pela faca Glock... Essa... Glock 18 bonitinha Eu gosto dessa Glock Fistil de Deserted Vou ficar com ela Melhor que nada Skin de Glock é bonita Porque a Glock é uma arma que você só vai usar No... No primeiro round de TR Então... Vou ficar com essa arminha aqui Que é bacana E agora, galera Chegou a hora, mano Ai, meu Deus do céu Caraca, cara Eu estou com... Eu estou com medo pra caramba, mano Vamos ver Bayonetta Lore Eu acho... Eu ficaria... Mano, eu ficaria pelado se caísse uma Bayonetta Lore Sério Butterfly Kniff está ótimo também Carambit Gramadopper Então, meu Deus do céu Se caísse uma Carambit Gramadopper Eu acho que... Eu morro Tenho infarto Bayonetta mesma coisa Essa primeira fileira está ótima demais, mano Essa outra fileira Não... Assim... Não é legal Mas também não deixa de ser bom Afinal de contas Eu nunca tive uma faca, cara E, tipo, vai ser a primeira faca Da minha vida Vai ser a primeira faca da minha vida Vai ser algo especial, mano E qualquer faca que é bonita Não tem uma faca feia aqui Acho que a mais feia É essa Rushman Kniff Mas de resto, todas são legais Então... Velho Quer saber? Minha primeira faca, mano Minha primeira faca, mano Por favor Ai, Rushman Kniff É a única que eu não queria Mas é uma faca, mano É uma faca Minimal Wear 81 dólares, cara Meu Deus do céu Cara, eu vou ficar com essa faca, mano Eu vou ficar com essa faca No total, deu 100 dólares, cara 100 dólares de skins O que não é ruim, mano Pra quem começou com 150 Sair com 100 dólares Tá legal, mano Tá legal Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Pra ver se a gente consegue abrir mais algumas caixinhas, ó Se eu vender essa e essa 2 Mas eu desartigo 3 Eu tenho 4 Não sei se vale a pena Porque essa aqui é Factory New Factory New Essa aqui é Fio de test Mano Eu vou ficar com essas skins aqui Agora eu vou mandar tudinho pro meu inventário E, cara Vamos ver skin por skin Como ficou, né Se é skin da hora Tchau 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 Tchau